Elon Musk está com o futuro da energia solar na palma da sua mão com esse painel solar 3.0 e eu vou te mostrar o porquê. Essa célula solar, ao invés de silício, é composta por perovisquita de aleto, o que melhora o desempenho e reduz os custos de fabricação desse painel. Esse supermodo possui melhor eficiência até mesmo em dias nublados. Olha que incrível! Na fabricação, a perovisquita é depositada em um tipo de folha extremamente fino, em média de 15 micrômetros de espessura. A eficiência dessa célula gira em torno de 30% a 45%, apresentando até 100 vezes mais desempenho por quilo do que os painéis convencionais de silício. Olha só que loucura! Isso prova o quanto o setor de energia solar tende a crescer e evoluir cada vez mais. Com esse pensamento, nos dias 22, 23 e 24 de abril, nós aqui do Azul faremos um evento 100% gratuito com o objetivo de te passar as melhores estratégias de vendas no setor de energia solar. Vamos te mostrar como fechar pelo menos 10 sistemas fotovoltaicos todos os meses. Mas corre porque as vagas são limitadas e apenas o primeiro lote é gratuito. Mandei o quero para receber o link de inscrição gratuitamente aqui nos comentários. Te vejo lá no evento.